Vamos voltar lá com o Matheus para o lugar onde aconteceu um acidente grave que infelizmente resultou na morte de duas pessoas durante a madrugada. Matheus Oliveira no Jardim América, né? Exatamente, viu Manu? Foi exatamente aqui nesse cruzamento da avenida C4 com a avenida C7 aqui no Jardim América. Mais especificamente no sentido de quem vem do Jardim América sudoeste, sentido Setor Bueno, sentido avenida T7. Foi por volta de meia noite, testemunhas inclusive nos contaram que o carro desceu aqui a avenida C4 em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção, não se sabe ainda por qual motivo, e ele acabou batendo aqui no muro desse condomínio que fica bem na esquina do cruzamento. E aí a gente chama atenção, Manu, para destruição, né? Para a força do impacto que essa batida, né? A força do impacto que causou esse acidente. Repare que o muro foi completamente destruído, as vigas de metal aqui foram todas retorcidas, há muitos pedaços do carro aqui no local ainda. E as imagens que foram divulgadas, que foram registradas logo depois do acidente, elas são impressionantes, porque o estado em que o carro ficou realmente chama a atenção. E aí, infelizmente, tanto o motorista quanto o passageiro que estavam nesse veículo acabaram perdendo a vida nesse acidente. O motorista, inclusive, tem 37 anos. O nome dele é Cleone dos Santos, ele é dono de uma marmoraria ali no Jardim Curitiba. E o passageiro se chama Elton Inácio Ferreira, ele tem 48 anos e também acabou morrendo aqui mesmo no local antes da chegada do socorro. A gente conversou com alguns parentes aqui do motorista que estava aqui no local, eles ainda estavam, claro, muito abalados, né? Até conversaram conosco, daqui a pouquinho tem uma reportagem completa, nós chegamos logo depois desse acidente. Mas eles não souberam informar ao certo onde que o motorista estava, né? Onde que o condutor do carro estava antes desse acidente. Eles acreditam que ele estivesse entre uma reunião e outra. Até por isso, estava com um companheiro, né? Um conhecido de trabalho no carro também. Então, não é possível afirmar ainda se ele havia bebido, ingerido bebida alcoólica. Só a perícia mesmo que será feita agora com o corpo, né? Que poderá dizer se ele tinha ingerido algum tipo de substância que pudesse deixá-lo embriagado. Mas o que se sabe até o momento, o que é possível afirmar, é que de fato ele estava, sim, em alta velocidade no momento desse acidente. Viu, Manu? Impressionante o estrago que o impacto causou aqui no muro desse condomínio. Aí eu fico imaginando a moradora, né, dessa casa que fica bem na frente aqui, bem em frente aqui, onde o acidente ocorreu. Ela até convenceu comigo agora há pouco, falou, não, não quero aparecer, não quero gravar a entrevista, mas ela disse que estava dormindo no momento em que houve essa batida e que acordou assustadíssima por conta da força desse impacto. Manu, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem completa, a gente mostra como foi toda a movimentação, imagens de câmeras de segurança poderão ajudar aí a polícia civil a desvendar o que aconteceu. Não é descartada, inclusive, a participação de um outro veículo, mas claro que tudo isso fica a cargo da polícia civil. E olha aqui, a câmera que foi atingida, né, que ficava pendurada no muro, talvez as imagens dela poderão ajudar a polícia civil durante essas investigações. Mas fato trágico, né, infelizmente, duas vidas, mais duas vidas ceifadas no trânsito aqui da capital. Manu, eu volto com você. Tristeza, Matheus, obrigada, viu, pelas informações. A gente percebe, né, a destruição que ficou ali no local, a força do impacto, aquelas imagens também de como que o veículo ficou completamente destruído, mostram realmente a gravidade desse acidente ali do lado esquerdo, o jeito que ficou o veículo logo após o acidente. Duas pessoas morreram, pra você que está chegando aqui agora, infelizmente, duas pessoas morreram após um gravíssimo acidente que aconteceu no Jardim América durante esta madrugada. O Matheus, como disse, fez a reportagem completa e daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui pra você, mas que sirva pelo menos de alerta. Estamos na véspera de um feriado aqui em Goiânia, amanhã é aniversário de Goiânia. Muita gente sai, muita gente bebe, dirige, não sabemos se o motorista tinha bebido, tá? Mas a gente já faz esse alerta. Muita gente, às vezes, aproveita porque é madrugada, porque é feriado, tem menos movimento, acelera um pouquinho mais, sabe? Fura aquele semáforo que às vezes está só piscando e você tem que diminuir, pelo menos, por causa da madrugada, do perigo de vir alguém no cruzamento. Então a gente pede pra que as pessoas tenham muito cuidado. E pra quem vai pegar estrada, também, né, um cuidado redobrado, até porque além de ser mais perigoso, tem também chuva. Nós estamos em período de chuva, então tem pista molhada, risco de aquaplanagem e aí a gente faz o alerta para os motoristas. Matheus, mais uma vez, meu querido, muito obrigada a você, ao Sérgio Márcio, pelas imagens aqui também. São 6h43 da manhã.